O Núcleo Psicopedagógico das Ciências Médicas preparou um momento de integração especial para os novos alunos. Veja como foi. Durante o encontro no auditório do Campus 1, foram apresentados os valores, a história e a missão da faculdade. Nesse primeiro encontro dos alunos, dos ingressantes com a faculdade, a gente busca transmitir para eles o conhecimento mínimo necessário sobre a instituição para que eles se sintam em casa, conheçam o curso, conheçam o espaço que eles estão ocupando, para eles terem uma noção de inserção. Eu estou me inserindo aonde? Quais são os valores dessa instituição? O que é que ela propõe? Qual é a missão dela? Além disso, conhecer as várias áreas da instituição, o que é que ela oferece. Para o coordenador do Núcleo Psicopedagógico, este é o momento de integrar os novos alunos à Família Ciências Médicas. Aqui a gente ainda pode ensaiar, aqui a gente ainda pode errar, aqui a gente está treinando. Depois daqui é o mercado de trabalho, então a gente tem uma exata noção da grande responsabilidade que é proporcionar para esses alunos a possibilidade de que eles sejam realmente profissionais capazes de atuar no mercado da melhor forma possível, sem nenhum embaraço. E esse primeiro contato que a gente tem com ele é exatamente dar essas boas-vindas e além disso, integrá-los nessa comunidade para que eles se sintam à vontade para avançar o mais rápido possível no processo de aprendizagem deles. Já para os alunos, este é apenas o início da construção de uma vida acadêmica e profissional. E sabem que para atingir os seus objetivos, contam com toda a estrutura necessária. A faculdade é muito organizada, um corpo docente bem qualificado, todo mundo se apresentou, apresentou a faculdade já para a gente no primeiro contato, já saber quem são as pessoas, para quem a gente pode procurar no caso de dúvida, responsável pelo curso de enfermagem também, fisioterapia, nutrição. Então foi um contato muito bom, foi o primeiro e a gente já está por dentro de toda a organização da instituição, há quem falar se por acaso houver algum problema. Então assim, foi o primeiro contato e bem pessoal para ter sido o primeiro.